Olá gente, tudo bem com vocês? Tem uma moça que tá vendendo uns mini panetones e ela me deu um e pediu pra eu mostrar pra vocês pra ajudar elas a vender, entendeu? No meu próximo Stories eu vou mostrar pra vocês. E aí eu queria que vocês dessem uma chance pra ela, gente, comprassem dela pelo menos pra experimentar, entendeu? Tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só aqui o que eu ganhei, gente, ganhei aqui um mini panetone. E aí, gente, eu queria pedir pra vocês, pra vocês darem uma força pra ela, né, uma ajuda mesmo, uma chance pra conhecer o trabalho dela, viu, gente? É da Vilela Gourmet, entendeu? É irmã da minha vizinha, gente, aí pediu uma força, eu estou dando aqui pra vocês, né, mostrando aqui pra vocês, né? E aí, gente, ó, são mini panetones, tá vendo? E ele é bem assim, bem compacto mesmo, você pode até presentear alguém, né, gente? A embalagem já é um presente também, ó. E olha, gente, tem sabores de sensação, napolitano, de óleo, doce de leite e castanhas, leite ninho e chocolate brigadeiro. Os mini panetones custam 13 reais, tá? Esses assim, comum. E tem alguns que são de chocolate que custam 15 reais, tá bom, gente? E aí também lá tem na Vilela Gourmet... Tem sobremesa na taça de 1,5kg, tem uma sobremesa assim, redondinhas, que são umas, tipo umas rosquinhas, umas guirlandas, que é feito de massa de brownie e de red velvet. O sabor é brigadeiro 50% cacau e brigadeiro branco, viu, gente? Aí eu vou passar o contato também pra vocês, lá da Vilela Gourmet, que é 34997699522, gente. E o mini panetone de chocolate é 15 reais. Vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Olha só aqui, então, o panetone, gente, da Vilela Gourmet, o mini panetone, entendeu? Ó, gente, o cheiro é bem apetitoso. Tirei aqui o papelzinho, né? Vamos partir. Vamos partir agora, então, né, gente? Vilela Gourmet, 34997699522, gente. Olha só aqui, gente. Olha essa massa. Hum, que delícia! Meu Deus, gente! Tão gostoso ele está! Hum! Que sabor maravilhoso! Vilela Gourmet, gente, 34997699522. Ó. Muito obrigada, Vilela Gourmet, por você ter me mandado um. E aí aproveito aqui pra te ajudar também. Olha, gente, nossa, muito saboroso. Recomendo, tá? Ó. Vamos lá, gente, conhecer ela. Adicionei no WhatsApp, 34997699522. Vale super a pena, viu? R$13,00 um desse. R$15,00 o de sabor de chocolate. São mini panetones, viu, gente? Então é isso. Vilela Gourmet, gente! Tem sobremesa na taça lá também, se você quiser, viu? 34997699522. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto